Esse é o sol da luna, luna, luna Mas por que o mar é salgado? Hum, por que... Hum... Por que ele é salgado? Olha só, a lágrima é salgada. Talvez os peixes do oceano chorem e as lágrimas deles deixam o mar salgado. Experimenta, Júpiter! E aí, está salgado? Um pouquinho, mas não que nem o mar. Olha, os grãos de sal estão saindo das pedras! É daí que vem o sal! Estamos mergulhando! Então é isso! Nós nascemos nas rochas e as águas dos rios trazem a gente até o mar. E deixa a água do mar salgadinha. Espero que aquele peixe-baleia não queira temperar o almoço dele com a gente. Água mole, pedra dura Tento bate até que fura Água mole, pedra dura Tento bate até que fura E quando fura vem o sal Que pro mar não é nada mal O grão vem do rio nadando Depois no mar vai mergulhando Ele vai deixando Seu gostinho salgado Agora eu sou um grão de sal E eu ainda sou um cavalo marinho E no mar todo o sal se encontra Olá, como vai? Tudo bem? Cada um traz o sal de onde veio Não importa quem chegou primeiro Água mole, pedra dura Tento bate até que fura Água mole, pedra dura Tento bate até que fura Olha como ela subia bem Incrível! Tá parecendo até Um passarinho cantando Será que os passarinhos piam? Ou as subiam? Será que eles cantam? Ou será que eles as subiam muito bem? São tantas perguntas! O Sol da Luna No Discovery Kids